Nesse vídeo você vai aprender como criar um site com domínio próprio e hospedagem grátis no WordPress. Meu nome é William e eu vou acompanhar vocês hoje nessa jornada, nessa aula. Eu espero que vocês gostem. Se ficarem até o final, eu vou deixar uma dica super especial para vocês. Então bora lá para a aula pessoal, já mostro. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar uma super dica de como você consegue uma hospedagem muito barata, muito mesmo, e uma hospedagem profissional. Então aguarde até o final do vídeo. Aqui, essa empresa aqui, a 000webhost, que é no caso, ela pertence a Hostinger, se não me engano. Ela pertence a Hostinger mesmo. Mas ela tem a opção de grátis aqui, hospedagem de site grátis. Vou clicar aqui, comece agora. Está vendo que tem as opções aqui? Tem o plano pago deles, que tem algumas opções. Mas tem a free. Se você está sem grana, está desempregado, está precisando levantar um dinheiro, aqui é a melhor maneira de você fazer isso. No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como criar uma loja, um catálogo de produtos, para vocês venderem links e afiliados, e conseguir uma grana com WordPress. na próxima aula, então, fique esperto aí, que na próxima aula, semana que vem, já vai ter esse vídeo. Aqui, vamos clicar em registro já. Registre-se grátis. Nossa, é difícil falar isso. Registre-se grátis. Vou pegar o meu e-mail aqui, que eu criei um e-mail só para fazer essa conta. Vou criar uma senha aqui qualquer. Vou pegar aqui uma senha aqui do novo sistema. E vamos se cadastrar. Estou fazendo junto com vocês, tá? Eu vou cortar aqui o tempo que leva na edição, mas estou fazendo tudo junto com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem os comentários aqui. Me ajuda bastante a ver o feedback de vocês, e eu posso fazer conteúdos direcionados para o que vocês querem assistir, né? Não adianta fazer um conteúdo que só eu goste. Olha, ele está carregando aqui a tela. Esperar um pouquinho, tá? Eu vou cortar na edição, para vocês, vai ser imediato, tá? Vou guardar uns segundos aqui. Quando você faz o seu cadastro aqui, eles vão mandar para vocês um e-mail, né? Um e-mail de confirmação. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é esse e-mail de confirmação. Olha, eles vão mandar para vocês um e-mail de confirmação. Então, você vai ter que clicar aqui, ó, nesse botão vermelho, tá? Verificar e-mail, para poder ativar. Ele vai lá para o site, tá? Então, fica bem esperto com relação aos e-mails que vocês vão receber para poder ativar. E vamos lá aqui na começar a mágica aqui, ó. Muito fácil. Você pode também, se você estiver usando Chrome, você vem aqui no botão direito, traduzir para o português, tá? Então, não precisa se preocupar, ah, está em inglês? Não, tá tranquilo. Aqui, ó, vamos criar alguma mágica. Aqui a gente tem as opções, né? Aprender, aprender sobre o movimento web, né? Você pode ter um passo a passo ali, criar uma loja virtual, criar um webdesign, um site normal, um blog ou outro, né? Vamos clicar aqui em loja virtual, para a gente criar um modelinho. Ele vai dar vários modelos para a gente aqui, né? Então, vamos clicar aqui, ó, em pessoal. Essa tela aqui, ó, você não precisa criar nada, né? Clicar nada aqui, tá? Na chave você não mexe, né? Clica no botãozinho e enviar. Nessa tela aqui, você vai escolher qual sistema que você quer, né? Se você quer fazer o piloto do seu site, construtor, usar o construtor do site deles ou usar o WordPress, você vai escolher essa daqui, ó, o WordPress, tá? Aqui você vai escolher uma senha, tá? Você não precisa mexer aqui no admin, você pode deixar de mim mesmo, ou você pode colocar o login que você quiser. Aqui, você pode deixar ele escolher uma senha para vocês, ou você escolhe a sua senha. Coloca o idioma aqui, você vai colocar em português, tá? Escolhe aqui o idioma português. Deixa eu pegar aqui. Ele não parece o português Brasil, tá? Mas depois eu vou ensinar para vocês como mexer. Tá vendo que deu um errinho aqui, ó? Deu um probleminha aqui, ó. Às vezes acontece, tá? Se acontecer isso, você vem e dá um F5 de novo, tá? Às vezes acontece isso aí. Tá vendo? Ele saiu daquela tela lá, deu pra cá. Mas não se preocupa, tá? Não tem problema. Às vezes acontece mesmo essa questão. Tá vendo aqui embaixo? Esse aqui é o teu domínio, tá? É o domínio que ele te dá. É o domínio grátis. Esse aqui é o domínio que ele vai te dar, tá? É um domínio meio esquisitinho, assim, mas é grátis. Se você quiser um domínio melhor, é um domínio pró, né? Então aí você precisa pagar uma hospedagem ali com eles. Ou também pegar uma hospedagem fora, né? O registro BR, que é o órgão brasileiro que registra os domínios, é 40 reais. Mas você pode pegar uma hospedagem no Brasil ali e ganhar esse domínio, tá? Aqui, ó, como que você vai fazer? Você vai vir aqui em Gerenciamento de Sites. Vai clicar ali. Vai guardar um pouquinho. E aí vai aparecer essa tela aqui, ó. Você vai vir aqui em Instalar WordPress. Tá vendo que apareceu agora de novo a delinha? A conta de mim aqui. Já tá com a senha que eles colocaram. Eu vou mostrar, eu vou pegar a senha, né, pra salvar aqui. No seu caso, você não precisa fazer nada. Eu gosto de salvar a senha aqui, por quê? Porque se der algum problema na hora de gerar a senha, eu já tenho ela salva aqui no bloco de notas. Então, você pode salvar se você fizer, eu vou deixar assim mesmo. Aqui, ó, lembrando, a gente vai colocar em português, tá? Então, vamos lá. Vamos lá instalar. Aqui, ele já pegou meu Chrome, já pegou aqui. Então, eu vou deixar ele salvo aqui no Chrome. Enquanto ele instala, vai bem tranquilinho. Lembrando que se você quiser uma hospedagem premium, eu vou deixar um link aqui na descrição com um cupom bem bacana pra vocês, tá? Pronto, ele fez a instalação. Agora, vamos clicar aqui, ó, em Go Configuration Page. Ele vai te levar lá pra WordPress. Aqui, a gente vai colocar admin, né? Admin. E vamos colocar naquela senha que a gente pegou lá lá. E fazer o início da sessão. Salvar ali. Essa aqui é a tela inicial. Tá vendo que é uma tela normal de WordPress? Não tem nada de limitação, nada daqueles problemas que tem lá no outro do WordPress, né? Então, essa aqui é a melhor hospedagem grátis que eu encontrei. É bem interessante, tá? Você tem todo o painel do WordPress aqui, ó. Se você quer instalar, por exemplo, um template, eu vou instalar um template pra mostrar pra vocês. Ah, uma coisa importante, tá? Ele tá em Português de Portugal, tá? Tá vendo que esses nomes aqui é Português de Portugal. A gente vai vir aqui em Opções, Geral. Vamos clicar na nossa linguagem. Vamos procurar o Português Brasileiro. Aqui, ó. Português Brasileiro. Vamos atualizar aqui, ó. Ele já vai vir pro Português normal. Lembrando que ele te dá essas opções aqui, te dá um monte de coisa. Não instala esses outros, esses template aqui, tá? Não, não instala. Isso que é uma porcaria. Eu já instalei aqui pra testar. Ele dá um monte de problema. Aqui, ó. Você coloca o nome do teu site. Vou colocar aqui o outro por espaço. Aqui tá o teu e-mail, né? E aqui algumas opções. Então, vamos salvar aqui, ó. Então, aqui, ó. Você vai em Aparência, Temas. Tem aqui os templates, né? Não instala esse template deles aqui, que tá bichado. Clica aqui, ó. Em Astra. Clica aqui, ó. Adicionar novo. E vai ele aqui em Astra. Instala o Astra aqui, ó. É bem facinho, tá? Bem tranquilo, assim, se tu possa. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Pronto, já instalou o Astra aqui, ó. Vamos cá em ativar. Tá vendo que eu não fiz nem outra configuração no site, tá? Não mexi mais nada. Clica aqui no botão começar. E vai fazer sozinho. É muito interessante, porque se você quer vender algum produto, um infoproduto, ou algum produto da sua loja, ou quer ter um comércio, né? Ter uma renda extra, é perfeito isso aqui, tá? Porque você não vai ter custo nenhum. E as pessoas falam, ah, você tem que ter um domínio próprio, tem que ter não sei o que. Não. Esquece isso. Você tem que fazer o que dá. Se é o que tem hoje, manda ver o que tem hoje. Não fica pensando, ah, se eu tivesse um domínio. Não. Se você tem isso aqui hoje, usa esse domínio que você tem hoje. Clica aqui em Elementor. Aqui, ó, a gente tem várias opções, tá? Só que algumas são pagas. Então você vai clicar aqui, ó, em All. Vai marcar Free. Você vai ver o template que mais se adequa à necessidade, né? O que você precisa. Por exemplo, se você for vender produtos naturais, avon, avon, natura, essas coisas aqui. Ou outros tipos de produtos relacionados, assim, esse aqui é perfeito. Olha, essa aqui, ó. Ele mostra pra você como que há as páginas internas. Então você pode vender os produtos teus, né? E usar esse template. Mas tem vários outros ali, né? Você pode voltar ali, vai ter várias outras opções também, né? Tipo, a chefe de cozinha. Tem aqui e-books, caso você queira fazer um site de livros e tal, né? Um blog. Aqui tem um outro também interessante com produtos de agricultura, né? Aqui é um de yoga, se você dá aula de yoga. Aqui é de cosméticos também, ó. Se você vende avon aqui, ó. Esse aqui é perfeito. Aquele ali já é uma coisa mais natural, né? É uma coisa mais orgânica aqui, né? Mas esse aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Se você vende avon, captura, boticário, esse aqui serve bem pra você. Ou, uma marca própria, né? Se você tem uma pet shop, esse aqui é perfeito, ó. Lembrando que esses daqui são grátis, tá? Esses que eu tô mostrando. São grátis, tá? Aqui, se você é um dentista, você pode usar esse daqui. Ó, vou pegar um template aqui pra gente instalar. Vou pegar esse aqui, ó. De e-books. Que é um template bem pequenininho. E vou instalar aqui, tá? Não precisa mexer em nada aqui. Só clica em importar. Ó, pronto. Terminou a instalação. Vou clicar aqui e vai mostrar o site pra mim. Como que ficou. Olha só. Perfeito. Perfeitinho. Não precisa mexer em nada, assim, no caso, em configurações, né? Pra que agora você precise editar essas opções aqui e colocar as suas informações, né? Por exemplo, você vai vender livro, vai falar de livro, você vai vir aqui e vai editar pra poder vender esses produtos, né? Lembra que eu falei que tinha uma dica pra vocês, muito especial? Então, essa dica, o que que é? É hospedagem. Se você quer uma hospedagem premium, bem barata, mas barata mesmo, assim, pegar uma promoção muito top, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você não vai ficar se preocupando com relação a tamanho, a quantidade de espaço, né? Essa hospedagem aqui que a gente tá usando, ela tem 300 MB, então não cabe muita coisa. Ela tem várias limitações, né? Mas se você quer uma hospedagem que não vai ter essa limitação e ainda tem a opção de você ganhar um domínio grátis, dependendo do plano que você escolher, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? pra você aproveitar essa opção. Então, pessoal, essa aqui, ó, essa aqui é a página que a gente criou. Ficou lindão, né? Ficou muito top o site, né? Se caso você queira mudar o site, ah, você não gostou dele, você pode vir aqui no painel, escolhe um outro template, por exemplo, esse daqui, ó. Clica aqui em importar o site, marca essa opção aqui, escolheu o site antigo, né? E clica em importar. Ele vai fazer a importação de novo. Pronto, terminou a importação, já. A gente vai aqui no site de volta, ó. Aqui, vou dar um F5 e ele vai mudar pra aquele novo site. Olha só, perfeito, né? Você não precisa se preocupar em fazer configuração e nada, é muito complicado. E aqui dá pra você, é só pegar, clicar aqui em editar e você já pode sair editando. Então, se você quer saber como editar essa página aqui, né, como colocar infoprodutos pra vender ou seus próprios produtos físicos mesmo, no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês, tá? Não perca, vai ficar muito, vai ser muito top mesmo o vídeo. Ou se você estiver com muita pressa mesmo, tá? Muito interessado e não pode esperar, tá muito curioso, eu vou deixar um card aqui, uma playlist aqui, ó. Eu tenho várias vídeo-aulas ensinando como editar aqui o Elementor, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e clica aqui embaixo pra poder assistir os próximos vídeos.